Eu posso orar? Porque eu lembrei de fazer a oração. Pode, pode orar sim, Manu. Vamos fechar os nossos olhinhos aqui, então, todos os coletivos. Para a gente fazer a oração juntos, pode começar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela minha vida. Muito obrigada pelos meus coleguinhos. Muito obrigada pelos meus amiguinhos. Muito obrigada pelos meus colegas. Abençoe todos do mundo. Por favor, meu Deus, deixe que o coronavírus acabe muito rápido. Para a gente se ver na escola. Que eu peço, te louvo, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tia, lembra daquela música que a gente sempre fazia? Que você fazia o gesto que falava que era bom ver de novo? Qual música? Lembra que lá na sala, nas nossas salas, quando que a gente se vê, você tocava uma música? De olá, olá, como vai você? Aqui mais uma vez, isso mesmo. Nossa, Manu, tá com a memória muito boa. Tá lembrando de tudo hoje. Ah, gostei da Manu, hein? Nossa. Olha, hoje eu não vou cantar musiquinha porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, você só vai cantar na aula, em todas as aulas que não são online. Nas próximas aulas a gente vai fazer fim de música mesmo. Não, tia, eu tô falando nas próximas aulas que não são online. Que quer dizer que eu tô falando na escola. Ah, sim, presencial, isso mesmo. Ô, gente. Oi, Ana Cláudia, tô ouvindo. O que é meu áudio? Que, olha, parece com a tia. Muito, ó, nós somos quase gêmeos, só que o meu é marronzinho. Por dentro o meu é igual a você, tá vendo? Por dentro ele é igual a você. Mas, tia, você não vai precisar de trabalhar na próxima segunda. Verdade. E eu não vou saber por conta do feriado. E é justamente por conta desse feriado que eu quero falar com você. Ah, se você não vai precisar de trabalhar todos os sábados e domingos. Essa é uma noite, gente. Eu não dou conta. Oi, gente. Oi. Tô ouvindo. O que a gente tá falando com as folhas brancas? É isso que eu quero fazer. Vamos começar, então, nossa aulinha, porque eu tenho que contar essa atividade pra vocês. E ainda fazer a surpresinha no final da aula. Gente, deixa eu perguntar a vocês. Vocês sabem falar como é que é o ritmo de vocês na hora que vocês estão andando? Qual que é o barulhinho dos pezinhos de vocês quando a gente tá andando? Quem me responde? Como é que é o barulhinho? Eu sei, tia. É pum, pum, pum. Isso. Agora, outro coleguinha me responde. Como é que o pé da gente faz quando ele tá correndo? Como é que é o barulhinho faz? Como é que é o barulhinho dos pés? É o tio. Pode falar, Maria. Ele faz esse barulhinho. Está aqui escorregando? Isso. A batidinha, então, ela é mais rápida, não é verdade? E como que funciona o nosso coração quando a gente tá calmo? Como é que é o barulhinho do coração? Quem me responde? Chora bem devagar, devagar. Naira, como é que é, Naira? Agora, eu quero saber, quando a gente voltou de uma corrida, Davi Mendes, como é que fica o barulhinho do seu coração, Davi Mendes? Quando você volta de uma corrida? Como é que fica o seu coração, Davi Mendes? Fala, tia. Quem já ouviu, colocou a mão no coraçãozinho, assim, depois que ele corre? Dá até pra sentir ele bem batendo, bem rapidão, não é verdade? Aham, dá pra sentir. Você pode colocar o meu coração, às vezes, aqui, quando a gente coloca a mãozinha aqui ou aqui. Corre pra vocês ver, depois vocês fecham e colocam a mãozinha no coração ou aqui. Gente, bate muito rápido. Mas por que que a tia Suelen tá falando dos nossos corações calmo, acelerado, batidinha rápido, batidinha devagar? Porque as batidinhas me lembram as batidas das marchas da independência do Brasil. Alguém conhece a palavrinha independência do Brasil, gente? Alguém sabe o que que é independência? Pode falar, se alguém souber, pode falar. Você sabe? Pode falar. Quem sabe? A das coisas é sozinha. Independente, quando você consegue, pode falar, Manu. Andar sozinho, mas marchando, tipo os soldados. Fazendo assim. Ainda tem. Porque é igual às bandas. Que é igual às bandas de instrumentos que fazem lá no Carnaval. Eles fazem assim. Eu vou contar pra vocês. Oi, Maria Luísa. Tô ouvindo. Independência. É quando a gente faz as coisas sozinhas. Eu já sei levar as coisas sozinhas. Exatamente. Independência da gente. É isso. Quando nós conseguimos nos cuidar sozinhas. Mas a independência do Brasil, esse dia, essa data comemorativa, é quando o Brasil se tornou livre. Ele podia cuidar dele mesmo. Mas eu vou contar a história pra vocês primeiro. Como é que surgiu essa história do Brasil ser dependente de alguém? Antigamente, há muitos anos atrás, o Brasil, ele era dependente de um país chamado Portugal. Alguém conhece essa palavra, Portugal? Esse país? Eu conheço. Eu sim. É onde que o irmão do meu pai mora. É onde que o meu tio chamado Miuri mora. Eu acho. Deixa eu ver o Davi Albert. Levantou a mãozinha também. Depois o Caio. Davi Albert, responde pra tia. Pode falar, Davi. É uma cidade. É um país. É um país. Isso mesmo, Caio. Pode falar, Caio. O Caio levantou a mãozinha. Depois a Malu. Quero ver a Malu depois. Fala, Caio. Eu tinha... Já vi a história. É... Você já fez... Eu já fez a história. É um... Eu já fez a história. Eu já fiz a história. Eu já fiz a história. Isso. Isso mesmo. Depois você vai conseguir falar mais. Malu. Fala, Malu. Eu acho que a minha amiga foi em Portugal. Acho. Muitos de nós... Muitos de nós... Tinha não, né? Muitos coleguinhas... Muitos... Já vim de falar em Portugal. Oi, Malu. Eu já vim de falar em Portugal agora. Ele mandou... Mãe, eu fiz um apartamento. Muitos de nós. Sabe o que que tem lá naquele apartamento, Tia? Tem piscina, tem quadra, área pra gente brincar, em parquinhos. Deixa eu ouvir a Júlia agora, que ela tá com a mãozinha levantada e depois a Maria Alice. Oi, Júlia. Fala. A Tia Andréia mora lá em Portugal. Eu sentia que mora lá. Que bacana. Maria Alice, tô te ouvindo. Pode falar. Maria Alice? A gente vai usar essa folha? Calma, a gente vai usar no finalzinho depois dessa história. Fala, Davi Mendes. Pode falar, Davi Mendes. Davi, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu já fui lá em Portugal, a gente viu o jogo, mas ainda não nasci. Ah, você não tinha nascido. Legal. Tá bom. Vamos ver, gente. Então, Brasil... Só um pouquinho. Oi, Pedro. Fala. A minha tia mora lá no Portugal. Isso. Tem muitos parentes nossos que moram lá também. Verdade. Olha, a gente... Presta atenção. O Brasil... Imagina que o Brasil é do tamanho da mão da tia. Imagina que Portugal é o tamaninho da unha da tia daqui. Quem é que é maior? O Brasil ou Portugal? Me responde. Quem seria... Brasil! Brasil, não é verdade? O Brasil desse tamanho... Sabe quem mandava no Brasil? Um país desse tamaninho. Chamado Portugal. Mas a gente vai descobrir o porquê. O Pedro Álvaro Cabral descobriu o Brasil e trouxe com ele a família portuguesa lá. A família portuguesa lá de Portugal. Trouxe junto com ele. E eles vieram cuidar do Brasil. O Brasil só tinha os índios, né? Não tinha... Não morava mais ninguém aqui. O Brasil tinha muitas riquezas. Deixa eu mostrar as riquezas que o Brasil tinha. O Brasil era muito rico em grãos, café, arroz. Vocês conhecem a frutinha chamada cacau? É aquela que faz o chocolate? Alguém já viu? Conheço! Conheço! Isso, Davi! Eu conheço! Eu nunca vi! Eu só vi também só em foto. De verdade, a gente também não conhece. Então, o Brasil era muito rico em toda fruta. Tudo quanto é fruta, o Brasil tinha muito, muito, muito. O Brasil também era muito rico, sabe, Niquê? De cana de açúcar. Não tem a cana? Ela que produz o açúcar que a gente usa para adoçar nosso suco, o nosso leite, entendeu? Então, o Brasil sempre foi muito rico. Sabe do que o Brasil também era mais rico, gente? Em ouro! Sabe por que o nosso estado se chama Minas Gerais? Porque o nosso estado tinha muitas pedras preciosas. Vocês sabiam que tinha ouro branco, ouro preto, diamante? O Brasil sempre foi muito rico. Sabe o que o Brasil fazia? Pegava toda essa riqueza e mandava lá para Portugal. E aí, o que acontecia? Eles ficavam muito bem cuidados, né? E o Brasil estava bem cuidado, gente? Não estava, porque mandava tudo para fora. Tudo para fora. A gente não ia... Mas embaixo da terra tem muito mais ouro. Se a gente for com uma placa de noite, a gente chega lá em Portugal. E aí, Manu? Não sei, né? Pode ser, mas é muito longe. Mas aí, gente, o povo brasileiro, a família portuguesa, voltou lá para Portugal, para o país deles. E deixou o filho deles aqui, o Dom Pedro, cuidando do Brasil. Só que aí, eles sentiram saudade do Dom Pedro e falaram, Dom Pedro, pode voltar para cá. Sabe o que o Dom Pedro falou? A família dele, os brasileiros gostavam muito dele. E o brasileiro falou com ele assim, Ô, Dom Pedro, não volta não. Fica aqui no Brasil. Vamos cuidar do Brasil. Porque nós somos tão grandes e eles são tão pequenininhos. A gente pode se tornar independente. Aí, o Dom Pedro pensou, pensou, pensou. E falou assim, Nossa, que ideia bacana. Que boa ideia. Sabe o que ele fez? No dia 7 de setembro de 1822. Lá, ele foi nas margens do Rio. E falou bem assim, Ele pediu a independência do Brasil. Independência ou eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Brasil seja independente Ou eu não preciso viver mais. Então, a partir desse dia, O Brasil se tornou independente. Lá de Portugal. Então, todo dia 7 de setembro, Nós comemoramos a liberdade do Brasil. O dia que o Brasil não precisou mais depender de ninguém. O Brasil se cuidava sozinho. Por isso, que no dia 7 de setembro, Nós fazemos aqueles desfiles comemorando. Vocês já viram esses desfiles aqui da escola? Olha que bacana. Você não participava de um desfile? Tia, eu nunca participei de um desfile. Não. Nem quando vocês eram da educação infantil, Não teve oportunidade. Já foi lá. Já foi lá. É muito importante. Eu lembro que eu ia participar com as meninas grandonas. Mas eu não queria mais. Eu também já participava em dia. É só por causa que eu era muito pequena E as meninas eram grandonas. Eu nunca mais participava em dia 2 mil deles, da rua. Mas então, a tia queria mostrar pra vocês Que por que a gente comemora esse dia 7 de setembro? Foi o dia que o Brasil se tornou livre de Portugal. Independente de Portugal. Agora o Brasil cuida dele mesmo. Então nós temos essa comemoração. Tá bom? E agora, pra comemorar o dia 7 de setembro Que nós somos independentes A tia vai fazer uma bandeirinha Com a nossa mão mesmo. O que a gente vai pegar? Vai pegar a nossa mãozinha Vai colocar aqui na folha E vai desenhar a sombra da mãozinha Deixa eu fazer aqui pra vocês verem Vamos pegar o lápis de escrever Todo mundo pegando o lápis de escrever Coloca a mãozinha aqui no meio da folha E a gente vai fazer a sombra da folha Vamos lá Abre os dedinhos Deixa eu tia colocar aqui Ó, dá pra ver que a tia fez uma sombrinha da mão aqui, ó? Ai, acho que não dá pra ver Deixa eu colocar mais forte pra vocês verem Ó, tia Meu mindinho Ficou parecendo o dedão Gordo Ó, dá pra desenhar a mão da tia agora, ó? A tia desenhou a mão dela aqui Todo mundo conseguiu desenhar a mãozinha? Isso Agora que todo mundo desenhou a mãozinha Deixa eu tirar O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um losango aqui no meio Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é um losango Assim, ó Ó, aí o da tia ficou torto Deixa eu desenhar aqui atrás pra vocês verem como é que é um losango Esse desenho aqui, ó Dá pra ver? A gente vai desenhar esse desenho no meio da mão, tá bom? Só que o da tia ficou meio torto Tá bom? E no meio do losango Deixa eu consertar o meu losango aqui que ficou torto Só um pouquinho Tia Oi A minha internet caiu Sem querer eu saí Voltou Não, não tem problema, não Olha Você conseguiu? A gente desenhou na mão Olha aqui, Davi Nós pegamos a nossa mão Coloquei aqui no meio Desenhei a sombra da mão E no meio eu desenhei esse losango Que é esse sinalzinho aqui, ó E no meio dele Dá pra ver, Davi? Aham E no meio dele eu vou desenhar a bolinha Ah, tá Então tá bom Entendi Olha, vai ficar assim, ó Dá pra ver? Dá É tipo Brasil Isso A gente vai colorir a mãozinha de verde A bolinha do meio de azul E o losango de amarelo A tia também vai colorir aqui com vocês Quem tem lápis de cor pode colorir Quem tem giz de cera também pode usar Não tem problema Quem tem canetinha pra fazer as bordinhas Bem bonito Deixa eu fazer junto com vocês Vou colorir também aqui Você acha que é só vocês que vão se divertir hoje? Até a tia quer se divertir Então tá, ó Um colorir de verde a bandeira Depois vocês vão me mostrando Quando estiver pronto Colore bem bonito a bandeira Todo mundo já tá no primeiro ano Já consegue colorir bem bonitão agora Bem caprichado Tia Suelen A conexão tinha caído Mas eu tinha saído Aí eu não vi não Olha, a tia tá começando Tá vendo aqui, ó A tia tá desenhou Colocou a mãozinha dela aqui no meio Desenhou a sombra da mão dela Tá vendo? E ficou a mãozinha Só que a tia No meio da mãozinha A tia desenhou Um losango Que é esse sinalzinho aqui, ó Dá pra ver? Espera aí, mas de novo, tia Ó, esse aqui, ó Dá pra ver? Ó Esse aqui do meio Losango E no meio a bolinha É a parte de dentro da bandeira do Brasil Que a tia desenhou Tá bom? Rafael, tá conseguindo? Tá dando certo? Eu borrei um pouco Eu borrei um pouco A parte de dentro do losango Vai ser amarela A tia também não coloriu o amarelo, não E a bolinha vai ser azul Tá bom? O losango É assim? O losango vai ser amarelo Você quer ver como é que é o losango? Olha aqui, ó Dá pra ver atrás? Tá Isso Todo mundo colorindo bem bonito Pra tia ver O verde é onde, tia? É a cor da mão Deixa eu só colorir um pedacinho do amarelo Pra vocês verem onde é que vai ser o amarelo O losango vai ser amarelo Ó, dá pra ver mais ou menos? Tia Ela tá pintando o losango de amarelo Olha O tia Dá pra ver? Oi Oi, Ana A bola é de como? A bola é azul Olha Olha como é que o da tia ficou O losango é amarelo E o restante da mão é todinha verde A tia vai colorir Cadê a da Naira? Tá um pouquinho longe, Naira A tia não consegue ver Isso, Naira Certinho Isso mesmo Aí agora a tia vai terminar de colorir o verde Oi, tia Como que é mesmo? Deixa eu ver Deixa eu ver se o desenho Olha Ah, Naira Qual que é o problema? Qual que é o problema? Cadê a sua mãozinha que a tia não tá vendo? Aqui, ó Pera, deixa eu chegar pertinho da Manu Tá certinho, Manu Ó, só que você coloriu a bolinha de amarelo, né? Colore a bolinha de azul Mas aí vai dar verde Aí você colore de canecinha azul Vai ficar um pouquinho mais escuro, talvez Tá, tá bom Oi, então se você quiser fazer tudo de novo Ó, falta dez minutinhos pra quebrar a hora Agora vai na frente Pode falar, Malu Pia, pode decorar por fora Oi? Pode decorar por fora Por fora a gente vai recortar, gente A gente vai recortar a nossa mãozinha E vai colar num lápis de cor Ou num palito de churrasco Ou num palito de picolé Porque ela vai ser a nossa bandeira do Brasil Só que em formato de mãozinha, entendeu? Ô, tia Só se for o palito da minha naçada pequena, né? Que eu não tenho outro palito, não Quem não tem palito de churrasco Quem não tem Pode usar um lápis de cor mesmo Um próprio lápis de escrever de vocês Um lápis de cor que vocês não terão mais o que usar Entendeu? Ô, Renzo, tô te ouvindo Eu vou ficar me dá pra mim É, eu vou ficar me dá pra mim Eu vou ficar me dá pra mim Eu vou ficar me dá pra mim Porque eu vou falar uma coisa pra minha tia Eu não consigo desligar o seu microfone, meu bem Porque é só o seu microfone que tá desabilitando Entendeu? É pra recortar? Isso, depois que a gente colorir tudinho A gente vai recortar a nossa bandeirinha Tá vendo? Tia terminou de colorir Depois a tia vai reforçar a corzinha dele Mas a tia vai recortar ele agora Tia! Oi! Eu tava dizendo Eu não tinha Eu não tenho palito de nada Quem não tem palito Pode usar um próprio lápis de cor Pra gente fazer a bandeirinha A tia vai usar um lápis de cor Então, junto com vocês Tá bom? Não preocupa A tia Suelen já foi? Oi! Tô aqui, Maria Alice Pode falar É porque O computador descarregou Tia Suelen Ah, entendi Tá bom Você tá em qual parte da mãozinha? É... Ainda tô no verde Tá bom Pode colorir Quem tiver de giz de cera Também quiser colorir de giz de cera Pode colorir de giz de cera Tia, eu já terminei Vou recortar Não Isso Ó, quem for recortar Tia cortou aqui, ó Eu deixei esse pedacinho sobrando Porque a tia vai colar esse pedacinho no lápis Tá bom? Ó, olha como é que a mãozinha da tia tá ficando Isso Aí agora a tia vai colar no lápis Por exemplo Peguei um lápis de escrever aqui Ó, e vou colar aqui em cima Pra ser minha bandeirinha O enfeite do meu lápis Tá bom? A tia vai pegar Vai passar a colinha aqui, ó Vai ficar desse jeitinho assim Se não quiser usar colinha Ou quiser usar um durex Também pode Tá bom? A mamãe pode ajudar com a questão do durex ou da cola Manu, como é que tá indo? Tá dando certo? Tá colorindo, né? Ok Deixa a tia pegar aqui um durex pra colar Quem quiser colar com a cola também Pode colar com a cola Tia, eu ainda tô colorindo Não tem problema não A tia também vai depois caprichar no meu desenho aqui Porque não terminei de colorir Era só pra ajudar que ele já tinha terminado Tá bom? Tá bom? Olha A tia terminou só de colar Mas a tia vai caprichar no desenho aqui na cor agora Vai ficar assim, ó O enfeite para o lápis de escrever Na verdade é a nossa bandeira, né? Cadê? Quando vocês estiverem fazendo Pode mostrar na tia Pra tia ver como ficou E a gente E a gente pode levar Pra quando tiver um jogo Pra balançar a bandeirinha Pra torcer a frase Quando tiver jogo agora E vocês quiserem levar uma bandeira Pra que que eu vou comprar uma bandeira? Eu sei fazer uma bandeira Não é verdade, gente? Deixa eu terminar de colorir A tia vai caprichar na cor aqui também Dá até a foto que tem que fazer uma bandeira Se estragar, fazer outra Não é, gente A gente vai ficar profissional nesse negócio, hein? Olha a tia minha Vai ficar fazendo? Cadê? Do Davi Mendes Gente Olha que maravilhosa Parabéns Cadê o Isaac? Tá chamando a gente Cadê? Cadê? O Davi Depois manda uma foto pra ti Fazendo um favor Põe na plataforma depois Ou manda pra tia Aline Que ela manda pra mim Fazendo um favor Olha que lindo o Davi Mendes Olha a Maria Luísa também Ah, mas tá muito lindo esse primeiro ano Eu também Acabei Eu também Gente, o Benício arrasou Parabéns, Benício Vocês estão melhor do que a minha, gente Vocês estão mais profissional que a tia, hein? Parabéns, Benício Ô, gente Quem puder depois Tira uma foto E manda pra tia Aline Pra ela mandar pra mim Fazendo favor Tia, eu coloquei pra secar Porque a cola ainda tá molhada Ok Bernardo, tá muito linda, Bernardo Ah, tá muito linda, Bernardo Tá quase acabando Quem não tiver palito Pode usar o próprio lápis e escrever, tá bom? Augusto, como é que tá lindo? Olha, Manu A minha O que é a colinha? Olha, Anny Corrível A minha cola não vai colar meu trem E o Durace ninguém tem Ah, entendi A sua colinha Então depois você passa a colinha E deixa um tempinho secando Que depois dá certo Igual a Manu tá fazendo, tá bom? Porque tem cola que não vai colar mesmo assim na hora, não Tem que esperar secar Tá bom? Deixa eu ver aqui O Isaac também mandou pra gente Deixa eu ver Isso tá aí dando certo? Não, tia Eu tinha que... Eu vou ter que fazer outro vídeo Ô, tia Quando que você falou, tia Aline Você tá com sorte Ela já tá aqui mesmo Tia Ela tá aqui Tia, eu terminei Eu posso mostrar? Olha, doentão Ah, gente Você tá muito profissional Tá melhor do que o da tia Parabéns, Heitor Depois você manda uma foto A Aline Tá fazendo, tá bom? Obrigado Júlia Tá muito lindo, Júlia Parabéns Tá muito lindo Gente, vocês estão arrasando, hein? Nossa, gostei muito Isaac, cadê o do Isaac? Tava aberto a câmera do Isaac Mas eu não tô vendo mais Ô, tia Isaac Cadê? Oi Hein, ou se você tá me chamando? Tia Eu só tô vendo alguém me chamando Mas ninguém me responde Oi, quem tá me chamando? Pode falar Oi, tia Tô ouvindo É que, tia Eu vou ter que fazer a bandeira de novo Não tem problema, não Faz devagarzinho Depois você recorta Depois você cola Depois também Manda uma fotinha Não tem problema, não Primeiro você cola Olha o do Rafael, gente Que lindo Parabéns, Rafael Tá muito lindo Enzo Primeiro você colore Depois você recorta Olha a da Naira, gente Ela viu Parabéns, Naira Ó Eu amo esse primeiro ano Colorindo e desenhando com a tia Oi, quem tá me chamando? Rafael Tô vendo o Rafael Tá lindo A mamãe te ajudou Tá bom Esse que a minha mãe fez Os dois estão muito lindos, meu bem Parabéns Parabéns, Caio Tá muito lindo Caio Dá um sorriso, Caio Caio tá muito sério Agora sim, Caio Gostei do seu sorriso Tá muito lindo Parabéns, Caio Parabéns A mamãe ajudou a finalizar ali Muito bom, Caio Muito bom Parabéns Primeiro ano Eu amei vocês colorindo com a tia Agora Tô Ô tia, eu tô contornando Ô tia, eu tô contornando o papel que eu usei pra recortar Aí eu tô fazendo ele É pra, pra ser, é, aqui eu É pra mim, é contornar assim, tipo o braço Só um pedacinho do braço Aí eu fico contornando Pedro, Ana Cláudia, tá dando certo? Deixa eu ver mais quem tá aqui embaixo que eu não chamei Paula, Raquel, tá dando certo? Tá dando certo Ok, ok A Ana Cláudia tá cortando a dela Oi 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 Eu já terminei, eu vou cortar agora Olha como tá Que lindo Ai, tá muito lindo, Davi Parabéns Muito, muito lindo mesmo Depois que ela estiver prontinha no palitinho Tira uma foto sua com ela e manda pra Tia Nini Fazendo favor, tá bom? Oi, Tia Suelen Oi 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 Por que você só tá ficando olhando pra baixo? É porque eu tô olhando o notebook Dá pra ver aqui que a tia tá olhando vocês aqui embaixo Dá pra ver o notebook da tia? Ah, tá muito lindo Porque aqui no meu computador não tem câmera boa, entendeu? Aí eu olho pro meu celular e eu olho pro meu computador aqui embaixo Pra ver vocês, entendeu? Tia Oi, quem tá me chamando? Eu trago um pouquinho Mas tá muito lindo, deixa eu ver aqui, vira de frente pra Tia ver Ai, tá muito lindo Tá lindo sim, tá? Depois você coloca no palitinho pra Tia Ou no lápis de escrever Ou no lápis que você queira usar, tá bom? Ô, gente, a tia vai ter que deixar vocês Porque tá dando a hora Da tia Aline chegar Tá bom? Ô, tia Eu vou fazer outra Sabe por quê? Sim, pode falar É porque eu vou fazer uma pra mamãe Da mamãe Olha, a Anny arrasou Esse primeiro ano, gente, tá muito lindo Vocês arrasaram Profissionais de bandeira agora Agora eu quero saber se alguém fala assim Quem sabe desenhar a bandeira do Brasil? Com licença, eu sei fazer uma bandeira Todo primeiro ano já sabe Tá bom? Gente, beijinho pra vocês Muito obrigada a todos vocês que vieram Todos vocês que fizeram a atividade com a Tia Oi Tia Oi Meu irmão também fez Oi Tô vindo Ricardo, meu irmão fez Tia Olha como Depois você manda a foto pra Tia ver Parabéns, Davi Tá muito lindo Eu não tenho medo Oi, Pedro Pedro, pode falar Eu não tenho medo Pedro, não tem problema Eu não tenho medo Ok, Pedro Você pode continuar terminando Ai Porque a Tia Suelen Tem que deixar a Tia Aline entrar agora Tá bom? Não tem problema não Você pode continuar terminando de colorir Ou depois da aula da Tia Aline Ela vai deixar você Você pode colorir também Tá bom? Não tem problema não Ai depois que você terminar Vocês mandam uma foto pra gente Manda pra Tia Aline Que ela vai me mandar Tá bom? Beijo Gente, beijinho pra vocês Bom final de semana Beijo Tchau 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 Todo mundo concentrado Ninguém dá tchau pra Tia Pelo amor de Deus, hein? Tchau 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 Agora a próxima aula Paula, Raquel Depois manda a foto Beijo Tchau